Irmãos, o tema que o Melodinha escolheu, e está aqui registrado no versículo 10 de 41 de Isaías, que diz, não temas porque eu sou contigo, pode ficar sentado irmãos, porque ela já fez a leitura, e aí, eu só vou aqui, ler aqui para podermos entrarmos já na mensagem, os irmãos me conhecem, eu não sou de demorar, daqui a pouquinho eu estou devolvendo o microfone, diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O Deus que nós servimos, ele nos traz, através da sua palavra, esta mensagem, dizendo para nós, para nós, para nós não temermos. E, se nós olharmos, nas escrituras sagradas, alguns homens, e algumas mulheres, que Deus usou, que Deus chamou, que Deus capacitou, ele chamou, e disse, vai, faz a minha obra, mas não preocupe, porque vocês vão fazer, mas não é sozinho, porque eu vou estar com vocês. Tem um homem na Bíblia, irmãos, que esta semana passada, foi, me parece que foi domingo passado, eu sentado no púlpito, na D central de Marataís, o pastor Edmilson, que nós estamos ali, reunindo com ele, e eu estava sentado com ele, no púlpito, e, um conjunto, me parece que foi o grupo das irmãs, louvaram o Senhor, e na hora que eles estavam louvando, Deus me chamou a atenção, eu fui no ouvido dele, e disse assim, pastor Edmilson, pastor Edmilson, tem alguns homens na Bíblia, que eu fico admirado, mas, um homem que eu vejo a admiração nele, assim, admiro, a coragem dele, é Moisés, e ele falou, por que pastor, ele falou, pensa bem, ele ficou quarenta dias, e quarenta noites, no monte, recebendo, os mandamentos, a orientação de Deus, como ele deveria proceder, com Israel, Israel resolve, pela demora dele, resolve, a fazer um bezerro de ouro, e fizeram, fizeram festa, quando ele desce, Josué fala com ele, olha, tem um barulho, de alegria, de festa, e ele falou, olha, não é nem de vitória, e nem, de festa, e fala com, Josué e desce, quebra aquelas tábuas, chama o povo, para o concerto, e depois ele volta, quando ele volta, pela segunda vez, os quarenta dias, e quarenta noites, ele começa, a orar, a conversar com Deus, a dialogar com Deus, e Deus fala assim, Moisés, eu estou tão, irado com esse povo, que eu resolvi, eu vou destruir, eu vou exterminar, eu vou acabar com esse povo, e de você, eu vou fazer uma nova nação, Moisés podia falar assim, opa, que maravilha, que benção, né, que benção, Deus vai destruir todo mundo, e vai começar, uma nova geração, de mim, vai, vai, sair uma nova nação, ou seja, algumas considerações, ele poderia, se ele fosse uma pessoa, um homem, como se diz, egoísta, né, e cheio de, de vaidade, ele poderia falar, senhor, então faz isso mesmo, pode destruir, e eu estou pronto aqui, começa de mim, né, começa de mim, porque aí ia começar do jeito dele, irmão, passou, mas por que que o senhor está dizendo isso? É uma coisa da minha mente, que Deus me deu, né, me fez entender, se ele aceitasse essa proposta, ia ser muito mais fácil para ele, porque se nós pegarmos o histórico deste homem, ele foi colocado no rio, a irmã de faraó, pega ele, adota como filho, a própria mãe vai cuidar dele, a mãe dele, Joquebede, vai cuidar dele, recebe o salário, ele cresce, poderia ser, quem sabe, o outro faraó, não sei, estou apenas dizendo, poderia ser, porque Príncipe, ele era um deles, tinha um grande conhecimento, sabedoria do Egito, conhecia tudo, valoroso em guerra, mas ele sai, do Egito fugido, passa 40 anos no deserto, Deus trata com ele, volta, tira o povo de Israel, tira o povo de Israel, qualquer coisinha que acontecia, o povo de Israel, por que você nos tirou do Egito? Lá nós tinha comida, lá nós tinha alimento, sofria muito, sim, mas tínhamos alimento, e aqui não tem nada, e ele sofrendo toda aquela situação, então ele poderia, mas ele não foi assim, o que me admirou, que eu falei para o pastor Edmilson, foi a coragem dele, porque ele disse assim para o Senhor, Senhor, ó Deus, eu quero dizer ao Senhor o seguinte, o Senhor se arrependa disso, que o Senhor está falando, pensa bem irmãos, um homem tem a coragem, de falar para Deus se arrepender, não sim, ele falou, se arrependa, volta atrás, dessa decisão do Senhor, sabe o que eu quero dizer com isso irmão? não é qualquer um, que pode falar isso para Deus, Moisés falou, pastor Mário, mas o Senhor pode falar, qualquer um de nós aqui dentro, nesta noite, podemos falar com Deus assim, se você tiver intimidade com Ele, você pode, pode, se a sua vida está no altar, se você tem comunhão com Ele, intimidade com Ele, você pode, Moisés falou, e depois que ele terminou de falar, aí ele disse, o que o presbítero Heber acabou de dizer agora, o que que os egípcios vão pensar, o que que as nações vão pensar, e Deus falou com ele, está bom Moisés, eu acato o seu pedido, glória a Deus, o tema aqui está dizendo, não temas porque eu sou contigo, o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, o adolescente, ou a criança, que teme a Deus, que anda com Deus, que tem convicção, de que serve a Deus, em espírito e em verdade, as suas palavras, tem poder, aqui no céu, aqui na terra, perante os homens, e tem também poder, para abrir as portas no céu, e Deus se prostrar, e parar para te ouvir, porque você tem intimidade com Ele, hoje de manhã, pela manhã, eu estava orando, eu falei, Senhor, que responsabilidade, à noite eu tenho que trazer a Tua Palavra, eu vou parar a oração, e eu vou começar a dialogar com o Senhor, eu vou começar a conversar com o Senhor, porque o Senhor precisa me ajudar, o Senhor precisa me ajudar, porque eu tenho uma responsabilidade, e aí comecei a pensar, nessas pessoas, e falando com Deus, e aqui está mostrando justamente isto, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, o Senhor Jesus, antes dele retornar para o céu, ele chama os seus discípulos, e diz para eles, olha, no mundo tereis o que? Aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, sabe porquê que você ainda está de pé? Sabe porquê você está aqui nesta noite? Talvez você passou um dia conturbado, cheio de problemas e dificuldades, outros talvez passou um dia alegre, satisfeito, sorridente, não importa como você passou o dia, o importante, é que você está aqui nesta noite, você está aqui nesta noite agradecendo, pela manhã quando você acordou, que você levantou da cama, que os seus pés foram tocados ao chão, você sabe que a misericórdia do Senhor, te deu mais uma chance, mais um dia, mais uma oportunidade, para você rever os seus conceitos, para você olhar para si mesmo, e fazer um exame de consciência, olhar para dentro de você, e examinar a si mesmo, e olhar aonde tem alguma falha em mim, porque Deus me deu mais uma oportunidade, e eu preciso me prostrar diante dEle, e adorá-Lo, agradecer, porque Ele me deu mais um dia, e eu não posso perder esta oportunidade, pela manhã quando você acordou, você não ouviu Deus falando com você, mas quando você acordou, Ele disse, eu estou contigo, Durante o dia, muitas coisas aconteceram, mas o Senhor estava com você, e Ele continua conosco, quando você serve a Deus com sinceridade, e quando Deus é com você, até as pessoas estranhas do mundo, pessoas não crentes, olha para você, e se alegra, e teme a Deus, porque vem você, a presença de Deus, na sua vida, na sua vida, no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 22, um filisteu, a malequita, ele reconheceu Deus, na vida de Abraão, ele reconheceu, ele começou a olhar para Abraão, as atitudes de Abraão, o comportamento de Abraão, a prosperidade de Abraão, ele chama Abraão e diz, eu vejo que Deus é contigo, eu vejo que Deus está com você, porque tudo, na sua vida, dá certo, Deus é com você, Deus é com você, houve um rei, que era inimigo de Israel, também, do silisteu, e ele amava tanto Davi, que ele falou assim, Davi, eu quero que você fique perto de mim, ele saiu, ele ia sair para a guerra, contra Israel, e aí, ele chama Davi e falou assim, olha, você vai estar, do meu lado, você vai estar, junto comigo, porque eu vejo, que você é um anjo de Deus, porque eu vejo, que Deus está, na sua vida, oh irmão, como é maravilhoso, como é bom, saber, que nós temos um Deus, que independente, das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, mas quando, nos prostramos, diante dele, com um coração sincero, com um coração puro, nos prostramos, diante dele, com temor a ele, clamamos a ele, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos dê força, nos dê graça, e ele diz, eu estou contigo, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei, e nem vou te abandonar, por onde você passar, eu vou estar contigo, se você passar, pelo vale da sombra da morte, passe tranquilo, porque eu vou estar, na sua frente, eu vou estar, na sua frente, eu vou estar, na sua frente, eu vou estar com você, eu estou, na coluna de dia, com Israel, e na coluna de fogo, à noite, eu estou presente, ou seja, seja de dia, de manhã, de tarde, ou à noite, se você crer, dê glória a Deus, porque Deus está contigo, Deus está presente, na sua vida, estamos aqui, irmãos, não é porque somos forte, não, estamos aqui, não é porque somos o melhor, não, estamos aqui, porque Deus está conosco, estamos aqui, adorando, pelo aniversário, do melodia, estamos aqui, glorificando a Deus, elevando ao céu, o nosso culto, é porque Deus está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele está presente, todos os dias, se você está alegre, Ele está contigo, mas se você ficar triste, Ele também está contigo, não importa a circunstância, não importa o momento, que você está vivendo, Ele prometeu, e Ele está conosco, louvado seja, o nome do Senhor, é maravilhoso, as pessoas do mundo, reconhecerem, que Deus, está conosco, quando alguém, chega para você, e diz, você é crente, e você diz, pela misericórdia de Deus, sim, percebi, mas porquê? pelo seu jeito, pelo seu falar, pela sua atitude, ou alguns momentos, eles até dizem, não dizem essas palavras, nenhuma dessas palavras, eu vi, porque você é diferente, eu vejo o brilho, no seu rosto, eu vejo que você, é uma pessoa diferente, e quando eles dizem assim, sabe porquê? é porque Deus, está ali com você, Ele está na sua vida, por onde você passar, Deus está com você, louvado seja, o nome do Senhor, Deuteronômio 31, 8, o Senhor reafirma, a sua presença, conosco, Ele vai adiante de ti, Ele está contigo, não te deixa, nem te desampara, e no final, Ele diz, não temas, é interessante, que esta palavra, não temas, porque eu sou contigo, ela é, 365 vezes, registrado, na Bíblia, ou então, o melhor, dizendo, cada dia do ano, de 2024, começou em janeiro, no dia primeiro, você já começou, Deus falando para você, não temas, e você vai findar o ano, se Deus permitir, se Deus não arrebatar a igreja, se Deus não tirar, a sua vida, ou não te chamar, e nem arrebatar a igreja, e se você chegar, se nós chegarmos, no dia 29, ou 31 de dezembro, nós vamos sim, dar o ano, e Deus vai dizer, eu até aqui, te ajudei, eu até aqui, estive contigo, eu até aqui, te esforcei, te sustentei, com a destra, da minha mão, e se Ele permitir, você passar, o ano de 2025, 2025, Ele vai continuar, com você, Deus só vai te deixar, se você deixar Ele, mas eu findo aqui, dizendo aos irmãos, não deixe o Senhor, por nada deste mundo, não deixe, não, passe o que passar, houve momentos, de choro, na minha vida, o ano de 2023, para mim, foi um ano, de muita luta, junto com a minha esposa, mas todo dia, eu dizia Senhor, eu não aceito, eu quero a minha esposa, bem, eu quero ela, bem, havia momentos, que eu via ela, numa situação, e às vezes, já não tinha mais palavra, e para não chorar, perto dela, eu saia para um lugar, que ela não via, e ali eu falava Senhor, passe o que passar, mas eu não te deixo, e eu quero a minha esposa, bem, porque o Senhor, está conosco, ela deu testemunha, aqui quinta-feira, há uns três domingos, atrás, lá na D central, o missionário, que passou aqui, ele não esteve aqui, mas esteve no São Domingo, ele auxiliou, o pastor Cizino Bernardino, muitos anos, e ele esteve lá, no pastor Edmilson, sentado no púlpito, eu estava sentado, como eu estava aqui, perto do pastor Elias, perto do pastor Edmilson, e ele estava sentado assim, aonde está o irmão Alio, de lado, ele levantou de lá, e veio, aleluia, Ele levantou e disse, eu tenho ouvido os teus clamor, eu tenho ouvido, e tenho visto os teus choros, mas eu quero te dizer, que você não está sozinho, eu estou contigo, eu estou contigo, e eu vou dar um basta, você tem me pedido coisas, mas eu não vou responder, mas eu estou contigo, quando Ele chamou as pessoas, na frente para orar, a minha esposa veio, Ele orou por ela, ungiu ela, e na hora que Ele foi orar, Ele dirigiu para o púlpito, e disse, pastor Mário, Deus está cortando um laço de morda, a benção chegou na sua casa, irmãos, eu estava sentado, eu estava sentado, eu não aguentei, eu caí de brúcio no chão, deitado, com a boca no piso, chorando, agradecendo, muito obrigado Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, terminou o culto, irmãos, o inimigo é sagaz, terminou o culto, aí veio na mente aquela duvidazinha, eu falei, está repreendido, eu fui para casa, dormimos, na segunda-feira, pela manhã, eu levantei, e olhei para minha esposa, minha filha, você está bem? Ela disse, eu estou, eu te amo, eu te amo, ela disse, eu também te amo, e ela me dirigiu, mas uma outra coisa, sabe aquilo tudo, que eu estava sentindo, aquelas coisas todas, eu falei, sim, pois é, a partir de ontem, eu saí de lá, não sinto mais nada, não sinto mais nada, vai, eu estou bem, ela disse para mim, numa segunda-feira, eu estou bem, olhei para ela, abracei ela, e falei, muito obrigado Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o tempo todo, aleluia, e daquele dia, para cá irmãos, ontem, chegamos na casa, de uma irmã, passamos um momento, com eles lá, a irmã olhou, para a irmã Jamila, e disse, mas minha filha, você está lindo, seu rosto, está diferente, aleluia, o glória, seja dado, o nome do Senhor, eu sentado, eu falei, muito obrigado Senhor, ela está mesmo, ela está bonita, ela está linda, porquê irmãos? Porque você confia, o Deus que você serve, Ele não te desampara, Ele não te despreza, Ele continua dizendo, não temas, porque eu sou contigo, amém, Deus abençoe. um, 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 Legenda Adriana Zanotto